Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe Malícia no beat Papo do reino Gera pipiu tu ta ligado Não sei pra que Malícia ta falando a porra do meu nome Toda vez me separa do M precisa não carai Mal elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de Lola na régua e cheiroso Se envolve sem medo Se joga no golpe Vai ser macetada Ela ama o barulho É tufi tufi pofi Não perdi me apaixonei Na sua botada Na minha chota baby é só macetada Desse jeito que tu mete Eu já to gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ela vem pra minha teta E quer você que sou forte É tufi tufi pofi 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 Só pufi pofi Só tufi tufi pofi 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 Só tufi tufi pofi 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 Manto do meu time a cara do crime Difusil na mão eu sou a guia leão e time Não persegui, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só uma secada Malícia no beat Enquanto você copia, eu como a sua tia Uma secada, uma secada Na minha solta, baby, é só uma secada Mal, 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 elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de Lala, na régua e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no copo Vai ser macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, poaaah Não persegui, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só uma secada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ah, ah, ah Ai, DJ, toca a percussão Ela vem pra minha treta e quer um sexo forte Ah, tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não persegui, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só uma secada Palícia no beat Aprenda a respeitar o homem mau Uma secada, uma secada Na minha solta, baby, é só uma secada DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Ah, 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 ah E aí